Temos finalmente os Tots da La Liga, sim, mais Tots chegando aqui no nosso draft, porém temos que conversar, tá complicado conseguir os Tots bravos, mas olha só manos, olha essa cartinha aqui, Vini Jr. vai ser o meu maior objetivo, conseguir o Vinicius Jr. Só não concordei com uma coisa, notem, o Bellingham tem 97 de classificação geral e o Vini Jr. ficou com 96, sendo que o Vini Jr. é o protagonista do Real Madrid essa temporada, eu sei que o Bellingham fez um grande campeonato espanhol, mas cara, o Vini Jr. no momento das decisões, era o Vini Jr. pra ter 97, não o Bellingham, Doniê, tá, só pra deixar aqui registrado, Vini Jr. deveria ser o melhor da La Liga. Aí depois tem Griezmann, Valverde, Lewandowski com 95, Rudjer com 94, temos o Isco, Gundogan, sabe, olha só o sábio brasileiro, mano, que da hora a cartinha dele, Araújo, Alex Garcia, tem o Carvajal, o Félix ganhou uma cartinha também, Cancelo, é, o de brasileiro, ah, o Rodrigo, claro, o Rodrigo também tá ali com seus 93. Mano, então é o seguinte, né, vocês viram que o Vini Jr. e o Rodrigo ganharam suas cartinhas e são atacantes, então eu vou pegar uma taxa com dois atacantes e vamos tentar os Tots da La Liga, tá, ó, pra começar aqui já temos o Zico, então já bota o Zico no time, deixa o Zico jogar. Gente, é importante você deixar o seu like e também se inscrever no canal, ajuda muito. O Penda Tots, esse cara aqui, eu acho que ele tá bugado, teve um draft que a gente escolheu ele, ele, mano, faltou fazer chover no jogo, ele fez de tudo. E olha, agora a gente tem o Pelé, tá, ataque promissor, não veio o Rodrigo e o Vini Jr., mas tá tudo bem, com o Penda e o Pelé. Ih, rapaz, Lankel, Lankel Zé, o homem bugado apareceu. Vamos pegar o Dani Mota. Agora paramos aqui rapidinho pra falar do nosso patrocinador, que ajuda muito, mas se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Temos o famoso aqui, conhecido joguinho Crash, que é o jogo do gráfico, eu tenho aqui 5.195, vamos botar aqui, ó, 1.500 e vou botar começar o jogo. Pra quem não sabe como funciona, o gráfico sobe e você tem que retirar antes do gráfico crachar. Sempre muita responsabilidade, gente. Olha só, o gráfico vai subindo, tá, ele vai multiplicando mais, então seus ganhos podem ser maiores. Mas se ele crachar e você não tiver retirado, você perde. Então por isso que eu falo, gente, muita consciência e responsabilidade. Eu botei uma quantia alta aqui e olha como tá indo bonito. Caramba, mano. Aí, tirei porque, sei lá, nossa, o ganho foi extraordinário porque eu tinha botado uma quantia muito alta. E, ó, poderia ter sido mais porque o gráfico tá subindo. Mas não se deixe enganar nessa, tipo assim, cara, só vou ganhar aqui, isso não existe, o foco é entretenimento. Eu poderia ter perdido também e ter perdido tudo. Então por isso que tem que ter muita responsabilidade que eu falo pra vocês. Outra coisa legal é, qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma, você pode acessar o site pelo celular ou pelo PC e entrar em contato com o suporte que eles vão ajudar vocês. Eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. E também, se você quiser fazer parte, eles aceitam aqui Pix, ficando mais rápido e fácil pra todo mundo, pra sacar e depositar. E aí, se você usar o cupom LOOK, no link que tá na descrição, você ganha um super bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis. Mas lembrando, isso é para novos usuários. Aí dá uma olhadinha nos termos gerais, lê tudo direitinho como funciona, beleza? Pra você não ficar perdido. Eu tô explicando aqui, mas sempre é bom você ler tudo direitinho como funciona. E não se esqueça, responsabilidade, e isso é para maiores de 18 anos. E no meio campo direito, agora a gente vai com... Velho, vou pegar o zaniolo, mas depois a gente vai ter que tirar esse zaniolo do time. Ainda não consegui Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland, agora a gente tem o Vini Júnior, né? É o quarteto que eu quero testar muito, mas não tá fácil. Ó, Bentaleb. Vai vir pro time, tem o Roder também, mas vamos pegar o Bentaleb, ele tem 3 playstyle plus, isso que é da hora desses tots. E o próprio Roder tem uma cartinha tots. Zagueiro, Anton, pra cá, vem pra cá. 3 playstyle plus, a gente bota no time. Mais um zagueiro, opa, ou uma zagueira, né? Temos aqui essa jogadora, eu me recuso a falar o nome dela porque eu vou falar errado, vou tentar. Vigós dote, Vigós dote, é, tá bom. Tem o Pepe aqui, que tem uma cartinha também sensacional, o físico dele é 98, defesa 91. Mas, cara, eu vou com ela, eu vou com ela. Ó, tá começando a aparecer bastante tots, hein? Tô gostando disso aí. Lateral esquerdo temos o Jordi Alba. É estranho, né, mano? O Jordi Alba saiu do Barcelona já faz tempo, mas é que a gente acostumou... É tipo, eu que acostumei ver o Barcelona sempre com o Jordi Alba, né? E aí, às vezes eu olho ali, mano, que doideira, o Jordi Alba jogando nos Estados Unidos. É a mesma coisa do Messi, né? Enfim, lateral direito. Vou pegar aqui essa jogadora. Por enquanto, não tem nenhum tots da La Liga, tá? Mais nenhum. Pelo menos um seria interessante pra gente ter no nosso time. Umzinho pra gente testar. Manda o isco, sei lá. Ó, Earps, mas aí a gente vai de musleira, tá? Earps eu me recuso, vocês estão ligados. Minha história com a Earps não é feliz. Eu não tenho uma história feliz com a Earps. Ok, DiMarco. É sempre necessário ter o DiMarco. Ele é o Coringa, né? Joga na zaga, joga na lateral esquerda. Mas a gente precisa de um lateral direito. E o Cancelo tem tots, né? Por que não apareceu a cartinha tots, né? Isso que eu fico indignado. E aí, bota as cartinhas dos caras, pô. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer ver. Acabaram disso aí. Rossiki, temos o Pedri. Deixa eu ver. Eu preciso de alguém que faça o meio campo direito. O Rossiki faz. O Rossiki faz. Interessante, hein? Interessante. O Rossiki faz lá direito. Então a gente já mata aquela posição. O time não está ruim. Pô, mas tinha que ter um tots, pelo menos. Nossa senhora. Tá bom pra caramba. Parque, deixa eu ver. Pior que ele faz à esquerda. Mas essa jogadora aqui também é monstra. Tá tudo acima do 90, velho. Que isso. Tem um ritmo bom, defesa físico. E ela tem aqui também interceptação, domínio, controle de bola. Qual o tamanho dela? É só que ela é baixinha pra volante, né? Jogada aérea ali, poxa. Mas parece ser uma monstra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o parque. Só pra gente completar o lado esquerdo. A gente precisa. Mas doeu ter deixado ela de fora. Assim, temos um time pronto. Só que a gente não tem nenhum tots da La Liga. Nenhum. Nem do Campeonato Espanhol Feminino, né? Que acabou que eu nem vi as jogadoras. Vamos que vamos, Doniê. E cadê o meu Vinícius Júnior? Sancho! Caramba! Vou falar. Agora valeria a pena ter pego aquela cartinha da totes da jogadora ali. Que aí o Sancho joga aqui, ó. A gente teria ela e o Sancho 94. Putz. Mano, não vai aparecer mesmo? Não é possível, gente. Eu nem vi o Sancho direito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? O Sancho, cara. Ele tem 5 de fintas. Ele tem finalização boa. Ó. Chute colocado. Passa GPS e ainda é firula. Doideira. O Sancho tava no United. Tava lá no banco de reserva, né? E aí o cara vai pro Borussia. Volta pro Borussia, na verdade. Onde ele se destacou. E agora tá na final da Champions. Doideira. Grealish. Cara, ficou um time bem honesto. Mas não é possível. Não veio um. Sério. Não veio um jogador da La Liga. Tots, pô. Aí, ó. A gente melhora ainda mais nossos laterais. O ataque tá bom. Agora. Manda o Vini Júnior e a gente vai com tudo pro jogo. Vai. Manda o Vini Júnior. Bom, vou fazer o seguinte, rapaziada. Esse time aqui vai ser descartado. Triste, triste com o Pelé, Sancho. Porque eu só queria um Tots, pelo menos, da La Liga. Então vamos tentar de novo. Vamos então pra tentativa número 2. Começamos aqui bem mais ou menos. Vou botar... Ah, o quadrado, será? O Bruno Fernandes aqui na meiuca. O Costite lá. Vou pegar aqui o Bruno Fernandes. Deixa as outras posições livres aí. Vamos pra ponta direita. Ponta direita, Doniê. Meu Deus. Começo horrível. Aí vem o Vini Júnior agora. Vai, pra acabar com tudo. Opa. Não veio o Vini Júnior, mas temos um Tots do Campeonato Espanhol feminino. Martin Prieto. Olha só a cartinha da Martin, mas não curti que ela é meio lenta, né? Tem um 85 de ritmo. Deixa eu ver aqui. Ela tem aqui pombo sem asas. Cabeça fria e disputa aérea. Parece mais aquela centravante brigadora, tá ligado? Mais pesadona, então deixa ela aí na frente por enquanto. Conseguimos um Tots do Espanhol. E agora a gente vai de Sanches. Ou melhor, essa jogadora do Chelsea. Início tímido. Doniê tá tirando o pezinho. Mas quem sabe ela vai nos recompensar no banco de reserva. Aí vai vir com tudo. Ou não. Bora pro zagueiro. Vertogen. Eu vou pegar Map Leon. Não, esse Vertogen eu botei outro dia. Ele foi bom, mano. Sem zoeira. Esse Vertogen aí foi brabo no outro dia que eu testei ele. Viret Capado. Porque tem a versão dele em 94, se eu não me engano. Mas tudo bem. E um Araújo agora. Araújo? Araújo? No. No. Mas temos o Konaté. Porém, o Just aqui é o zagueiro veloz, né mano? 95 de ritmo. Com PlayStyle Plus ainda de veloz. Tá? De pé de vento, na verdade. O veloz tá aqui, ó. Ele não tem. Tem o pé de vento. É um zagueiro que corre demais. Mas já na direita temos o melhor deles, né? Frimpong, Tots. Ele, mano, esquece. É o melhor lateral direito ali. E na esquerda vamos pegar aqui o nosso Dimarco. Não vou pegar o Lizarra Azul não. Porque vai vir um outro Lizarra Azul melhor. Vamos torcer pelo menos. No gol temos ele, Peter Cech. A zaga não tá ruim. Mas a gente quer coisa melhor. Ter Stegen aqui. Tinho Van der Star, mas tá tudo bem. Agora, será que a gente consegue um lateral esquerdo como eu falei? Um Lizarra Azul melhor? Aí, ó. O que que eu disse, mano? Confia. Ainda veio a Caixa Oi. O que que é isso, hein? Então, toma. Bom, eu acho que a gente tá bom na... Assim, linha defensiva tá pronta. Ai, ai, ai. Cafuzinho, Traorê. Que é do Campeonato Espanhol também. Mas aí vem o Cafu. Tem o Frimpong. O que que eu faço? Tem o Roberto Carlos. Pô, o Traorê vai ter que sobrar, né? Nem foi um Tots brabo também. Sacanagem. Nem tá tirando o pé dos Tots da La Liga. Eu vou pegar o Cafu, cara. Deixa eu ver se ele faz outra posição ou não. O Cafu entra aqui no lugar do Frimpong. E o Frimpong vai jogar de ponta direita mesmo. Ele fazendo só o meio campo direito. Xabi Alonso. Cara, olhando a situação, o Xabi Alonso aqui vai ser titular aqui no lugar dessa jogadora. Meio campo aqui tá feio. Cadê Tots? Queremos Tots. Me dê Tots. Eu falei pra vocês. Tá complicado no draft conseguir os Tots brabos, tá? Não vem. Não vem. Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé. Parece que eles não tão aí. A Costa, já testei, é bonzinho. Tem esse Sanches também, que é interessante. Vou trazer o Sanches. Tem um... Ó, tô confiando que vai vir um cara bom ainda da La Liga. Nesse draft... Ó, por que que não mandou o Tots do Félix? Pois é. Opa, opa, opa. Eu falei. Camavinga. Faz o meio campo central. Ele faz. Faz até a lateral esquerda. Tem 93 de classificação geral, tá? E ele tem aqui, ó. Interceptação, xerife e cabeça fria. Mano, o Camavinga é um baita jogador, né? E ainda tem dedicação na defesa e no ataque. 1,82m. Baita meio campo central pra gente. O Bruno Fernandes vai pegar o seu banquinho merecidamente. Bom, já temos ali o que a gente queria. Ah, essa xau é braba. Já testamos ela também. Agora que eu vi. Eu preciso de um ponto à direita. Ah, não. Vai ser o Fri Impong. Tá certo. Cadê Tots? Manda mais um Tots. Agora, 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 agora. Hum... Bom, pelo menos temos dois Tots do Campeonato Espanhol. O Camavinga e essa jogadora aqui, que é a... Esqueci o nome dela. A Martin Prieto. Então, a gente vai testar. O Fri Impong vai ser o nosso ponto à direita, tá? O outro time, eu acho que tava até melhor. Mas como veio esses Tots do Espanhol, e eu tô afim de testar eles, a gente vai pro jogo. Claro, não veio nenhum top. Longe disso, né? O Camavinga até, mais ou menos. Mas os tops ali, como Belleran, Vini Jr. e outros, não apareceram. Valverde. Mas tá tudo bem, rapaziada. A gente vai continuar caçando. Agora, a gente vai testar esse time aqui. Olha o treinador que tá aqui, mano. O Sapinto, vulgo o pior treinador da história do Vasco da Gama. Tá, simplesmente ele. Cara, nenhum treinador me ajudou. Então vamos pegar o pior dos piores. Sapinto, venha. Tá aí o nosso trio, melhores atletas. Ok. Vamos ver. Tinho de adversário. Tem bons jogadores, né? Zidanezinho brabo. Mas ninguém está com o Camavinga. Camavinga é só nosso. Espetáculo pra hoje. Tá aqui ele, ó. Já veio pra cima, já driblou. Fala dele. Tem que botar o Frimpong. Bola nas costas do Cafu. Cafu foi bem. Boa saída do time, hein? Olha o Camavinga. Olha lá no meio, ó. Boa. Ó o Cafu lá na ponta. Boa bola, mano. Cafu dominou mal a bola. Cruzou estranho. Ai, quase. Bom, a Juta fez o seu serviço. Agora ela vai pegar um banquinho que é o Frimpong e vai entrar lá na ponta. Cantei. Vem bola no meio. Uh, que defesa do Cortuá, velho. Ela tá lá de novo, ó. Ai, ai, ai. Cafuzinho. Bola pra fora. É arremesso. Olha ela aí, ó. Que isso. Passou. Aqui, ó. Vamos. Fala dela, mano. Ela meteu a bola aqui no peito. Ela fez assim, ó. Ninguém tira a bola de mim. Ela girou, tocou e o Frimpong. Primeiro toque dele na bola, gol. Boa. Ó o Camavinga, ó. Como joga. Boa jogada. Tem um cruzamento. Lá vai ela. Ai, ela se jogou, mano. Braba, hein? Agora tem que ver se essa zaga aqui vai segurar. Domínio foi estranho. Ah. Boa, Frimpong. Boa bola. Vai embora, vai embora. Bola pra ela. Se manda. Se manda. Ela é braba. Ela é braba. Ela é braba. Dois. Dois a zero. Duas jogadas dela. Primeira assistência e agora o gol. Ah, foi a Hayten. Não foi a nossa atacante não, mas tá valendo. Eu pensei que tinha sido a Prieto. Ih, já? Calma lá, amigo. Calma lá. Tomou o golzinho da Hayten e foi embora. Vamos lá pro segundo jogo então, hein? Cantei pra gente. Vamos lá. Cruzamento. Aí, 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 aí. Uh, perdeu a bola. Não podia ali. Mano, o cara é cheio de gracinha. Ah, passei errado. Viajei. Olha lá. Isso fica driblando o tempo todo. Cheio de gracinha o nosso adversário. Ah, mano. Ah, mano. Boa jogada. Camavinga é o Frimpong. Boa jogada. Ah, não passa. Ó, a gente provoca ele também. Porque ele fica enchendo o saco. Então, vamos deixar ele irritado. Assim que a gente deixa ele irritado. Porque ele... Acho que só ele pode fazer isso. Ele fica enchendo o saco. Então, a gente fica driblando aqui atrás. Tocando a bola. Aí, foi falta, juiz. Ah, não. Aí, não. Aí, não. Tomar o gol agora vai ficar ridículo. Boa jogada. Ó, o Cafuzinho. Ai, mano. Vai conduzindo com a bola no pé. Caramba, mano. Vai pra cima. Deixa a marcação falando sozinha. Mas quem tem amigo... Vambora, vambora. Vamos fazer um golzinho. Ai, não. Adiantou demais. Boa. Boa jogada. Boa bola. Ah, é na hora do passe. Tô errando muito essa jogada, mano. Até o lateral ele demora, mano. Ó, deixei até o jogador dele livre pra receber. Fica fazendo gracinha até no lateral. É mole? Dá o bote pra ficar com ela. Vai embora. Vai embora. Vai do outro lado, ó. Carrega o ataque. Ganha o gol. Aí, toma. 1x0. Enrola demais. 1x0 com o Free Pong. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Vamos nessa. Autoriza a juíza. Segundo tempo. Vai embora, vai embora. Cafuzinho. Ó o Free Pong ali. Cafu. Já levou. Agora acertei o passe. Free Pong. Free Pong na ponta é tudo de bom. 2x0. Olha, ele faz isso. Olha, ele fica girando de lado pro outro. Camavinga, totes, filho. Camavinga, cola. Não tem jeito. Boa. A bola do Free Pong. Cafu dominou. Ó o golaço vindo. Ó o golaço vindo. Ah, e pra fora. Canteio. Brigou. Jogou por cima. Camavinga vai roubar. Falei. Foi jogado. Ó o pé. Pegou. Defesaça. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Ah, pegou de novo. Vamos colar de novo. Pegou, mano. Vai pegar tudo hoje. É isso mesmo, Cobel. E ela vai ganhando todas aqui, ó. De novo ela, ó. Cobel é muito brabo, mano. Boa. A bola do Cafu pro Free Pong. Cimando o Free Pong. Ah, deu uma adiantadinha a mais. Ali quebrou. Cuidado. Boa. Ó o Camavinga correndo pelo meio, ó. Boa bola. Vem embora, Camavinga. Faz o teu, faz o teu, faz o teu. Tá aí. Três. Três a zero. Ninguém segura o Camavinga. Primpão, Camavinga. Dupling é maravilhosa. Boa jogada. Carchaui. Quase passou. Ai, 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 ai. Levanta e vai, levanta e vai que é nosso. Caramba, ficou poeira ainda. Recuperamos. Bola recuperada. Ó o Cafu lá do outro lado, ó. Ah, mais um que foi embora. Não tem jeito. Os caras tão ficando pistolinha, pistolinha. Esse aí, pelo menos, foi quase até o final do jogo, né? Bom, três a zero fora o baile. Primeiro jogo a gente venceu também. Olha, o cara não deu um chute a gol. Mano, o cara ficava girando o tempo todo, girando, girando. Deu pra ter uma boa noção do nosso time. Camavinga brabo. Gostei do Camavinga. Flimpong na ponta, improvisado. Rendeu bem. Agora a gente tem que assar os caras brabo, né? Os que tão saindo aí, mas a gente não consegue. Rala, Nbappé, Cristiano Ronaldo. E agora Vini Jr. Bellingham também? Será que a gente vai conseguir um dia? Vamos ficar de olho. Tamo junto e até mais.